E aí Bora Bora Vou avançar cuidando da nossa direita aqui Pode vir gente daquela rua principal ali Ainda tô preocupado com aquele off-road Com o Gunner lá atrás que nós vimos Perdi, me perdi de você Tossou direito aqui Espera eles Samuco Quando eu trago uma árvore Espera eles Bom, aqui o Click Nós fomos bem perto já do Sniper Eu também Eu já acho melhor a gente pegar uma visão Do Sniper pra poder Quebrar ele antes dele ver a gente Porque o Sniper Não é nem só por ele acertar a gente e matar É por ele atirar ali sem supressor Ele vai revelar Vai exportar nós aqui É Deixa eu quebrar direito aqui Deixa eu tentar ter visão desse cara Tenho visão da caixa d'água central Mas do Sniper não tenho Eu acho Acho que ele tá nessa reta aqui Acho que ele tá pra caixa d'água Tenho visão, tenho visão na minha frente Tenho visão, consigo quebrar ele daqui Não tenho visão dele aqui não Eu também tenho visão Eu também tenho visão Ai, nossa Nossa Tô vendo, tô vendo ele atirar Ele caiu mas não morreu Isso que eu falei, tá vendo? Quando eu escondi Ele caiu inconsciente Ele chegou fumaça Eu não confirmo a morte dele Matei 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 Nossa, o tirão tá Porra Eu falei Por mais que pareça Tá tranquilo, calma A missão Você morreu, Samuca? Eu morri Tá Deixa eu lá reviver o Samuca Tem outro? Não, eu tô atirando Não, eu já matei Eu confirmo Cadê o Samuca? Só 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 Olha o redor aí Deixa eu cuidar do Samuca aqui Caraca, velho É isso que eu falei? Tomou headshot, não foi? Fica atrás de uma árvore grossa aí Eu falei Parece que tá normal A gente atirando Os caras no revida Mas quando eles revidam É pra acertar, pessoal É louco Fica Fica atrás de uma árvore grossa Detalhe, Samuca Eles não estão com 100% Da habilidade deles Acho que é só 60 60 ou 40% A imagem tá piscando pra você? Pra eu saber o que eu tenho que usar Não, tá Tudo escuro Tá escuro? Tá escuro Fino aqui Tá, já escuro Olha aí Deixa eu usar aí Eu tô olhando pra frente esquerda Beleza Acordou? Como é que tá a sua tela? Tá branco piscando Tá branco? Vai no seu braço Deixa que eu faço isso Você tá ferido? Eu faço, eu faço Já tá morfindo Sempre que a tela estiver piscando assim pra você Você usa a morfina pra poder passar a dor Cara... Passou? Passou? Passou, aham É... O cara é sinistro Tá de boa Tô, tô de boa Vocês já sentiram o drama, né? Que foi só um cara com sniper Agora imagina dar de frente com uma infantaria dessa armada Até hoje Caraca Caraca